Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo número 21 diz E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado Ajuntou-se a ele uma grande multidão E ele estava junto do mar E eis que chegou um dos principais da sinagoga Por nome de Jairo E vendo-o, prostrou-se aos seus pés E rogava-lhe muito, dizendo Minha filha está moribunda, está à morte Rogo de que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva E foi com ele, Jesus foi com ele E o seguia uma grande multidão que o apertava E certa mulher Que havia 12 anos Tinha um fluxo de sangue E que havia padecido muito, com muitos médicos E vendido tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando Isso, antes indo a pior Ouvindo falar de Jesus Veio por trás Entre a multidão E tocou na sua vestimenta Porque dizia com ela mesma Se tão somente tocar nas suas vestes O sararei E logo Se estancou A fonte do seu sangue A hemorragia E sentiu no seu corpo Estar curada daquele mal E logo Jesus Conhecendo Que a virtude De si mesmo Tinha saído Voltou-se para a multidão e disse Quem tocou nas minhas vestes? E disseram aí Os de seus discípulos Vê que a multidão te aperta E dizes E pergunta Quem me tocou? E Jesus olhava ao redor Para ver A quem havia feito isso Então a mulher Que sabia O que lhe tinha acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se E prostrou-se diante dele E disse-lhe toda a verdade E ele disse Filha A tua fé Te salvou Vai-te em paz Seja curada deste mal Jesus estava em mais uma jornada Pregando o evangelho E eu quero destacar Essa noite Não o caso de Jairo Já preguei muitas vezes Embora vocês talvez não me ouviram pregar ainda Essa palavra Mas já preguei muitas vezes Na rádio Na igreja Mas hoje eu quero Eu quero frisar A história da mulher Do fluxo de sangue Jesus estava em mais uma jornada Pregando o evangelho Anunciando a palavra Jesus estava sempre Rodeado de multidões De pessoas Pessoas sempre estavam ali Porque Se alegravam com o que Jesus pregava Porque Jesus trazia uma palavra de esperança Mas Jesus trazia uma palavra de esperança Para uma vida eterna Uma vida vindoura E Jesus curava os enfermos Curava os doentes E aqueles que Tinham sede do reino de Deus Iam até ele Outros A maioria ia Não porque tinha sede do reino Mas ia Porque precisava de uma cura Precisava de um milagre E ali Quando Jesus está ali Rodeado com uma grande multidão De pessoas Que o acompanhavam Enquanto ele ia atender O pedido de Jairo Que havia se ajoelhado Diante dele E pedido a Jesus Para ir na casa dele Curar a filha dele Que estava morrendo E quando Jesus saiu E ia no caminho Rumo a casa de Jairo Aquela multidão Estava ali Ao redor de Jesus E a Bíblia fala Começa a falar No meio daquela multidão Da história de uma mulher Agora entendo uma coisa aqui Irmão Todo mundo que estava ali Tinha uma história Mas a Bíblia Frisa A Bíblia Retrata A Bíblia Testifica A história de uma mulher No meio daquela multidão Se eu perguntar aqui hoje No meio dessas pessoas Que se encontram aqui Cada um de vocês Teria uma história Para contar Cada um de vocês Tem uma história De vida diferente Ali haviam pessoas Cada um Com uma história De vida diferente Mas a Bíblia Sagrada Não está interessada Em contar a história De vida De ninguém A Bíblia Sagrada Está interessada Apenas em contar A história de vida Daqueles Que acreditaram No poder de Deus E foram em busca De Jesus Cristo Pela fé Por isso Frisa a história Dessa mulher E no meio Daquela multidão A Bíblia diz Que havia uma mulher Doente Com uma enfermidade Já há 12 anos Há 12 anos Enferme Eu passei uns 15 dias Agora doente Da garganta Foi uma eternidade Você já passou Uma semana doente De alguma coisa Já passou um mês Acometido Com algum problema Imagina aquela mulher Imagina aquela mulher Doze anos Doze anos Com hemorragia A Bíblia diz Que aquela mulher Tinha pego Tudo que ela possuía Tinha gastado Com médicos Mas diz Que ela só ia Cada vez Piorando mais Porque se tem uma coisa Que faz o ser humano Gastar dinheiro É saúde A gente as vezes Tem vontade De ir almoçar fora Não tem um dinheiro Para ir Não porque eu tenho Dinheiro para pagar Essa conta Para fazer isso Aquilo outro A gente as vezes Tem vontade De comprar uma roupa nova Mas não Mas eu tenho Dinheiro Esse dinheiro É para pagar O aluguel A feira Esse mês Mas se vem Uma doença Uma enfermidade A gente deixa O aluguel atrasar A gente adia O dia de comprar A feira A gente dá um jeito Se não tiver A roupa emprestada Se não tiver Quem empresta A gente empenha Uma bicicleta A gente vende Uma moto Dependendo da gravidade Da doença Conheci um Um homem Lá no interior Que ele tinha Um imóvel Lá no centro E ele adoeceu Com uma doença Maligna E ele mandou Vender aquele imóvel Um bem Que ele tinha No centro E olha Com o imóvel No centro Ninguém compra Fácil Ninguém vende E por causa Do desespero Do aperreio Da doença Ele precisou Vender o gente Para poder gastar Com aquela doença E nem resolveu Acabou morrendo Do mesmo jeito Mas eu quero dizer Que Aquela mulher Vivia uma vida Irmão De angústia Aquela mulher Vivia uma vida De tristeza Além de ela Carregar uma doença Todo dia Todo dia Ter que Se deparar Com aquela enfermidade Do corpo dela Ela não tinha Podia ter prazer Com o marido dela Ela sequer podia Tocar numa pessoa Tocar numa pessoa Porque na lei Alguém que tivesse Um fluxo de sangue Não podia pegar Noutro Porque Aquela pessoa Estava impura E se ela pegasse Na outra pessoa Aquela outra pessoa Ficaria impura Também Então aquela mulher Era uma mulher Que vivia Desprezada Jogada pelos cantos Esquecida Alguém que As pessoas Ouviam falar Da enfermidade dela E alguém De coração bom Se entristecia Pela doença dela Algum amigo Algum parente Com certeza Tentou Fortalecer ela Com palavras bonitas Com palavras boas Mas nada disso Funciona irmão Quando nós estamos Vivendo uma situação De humilhação Palavra nenhuma Nos consola Nos conforta As pessoas Tentam nos agradar Tentam nos consolar Mas elas não conseguem O pior sentimento Na vida do ser humano É um sentimento De desprezo É você chegar Numa residência E não ter A atenção Das pessoas É você chegar No meio De amigos De pessoas E não ter A atenção Delas O pior sentimento Que existe É o sentimento De desprezo É você ver Pessoas Virar as costas Para você Na hora Da maior necessidade Na hora Na hora que você Mais precisa E alguns Chegam a dizer Rapaz Se conforma logo Que a tua vida Vai ter que ser Assim mesmo Se conforma logo Que A tua situação Não muda É daí Para pior Alguém talvez Já ouviu isso Aliás Muita gente Já ouviu isso Muitas vezes Quantas vezes As pessoas Olham para alguém E dizem que Alguém não tem jeito Quantas vezes Se olha para um Drogado Um viciado Uma prostituta E dizem que Não tem jeito Homossexual Um bandido Um estupador E olha para uma pessoa Dessa e diz O mundo do tráfico Das drogas Tem um dizer Que diz que É um caminho Só de ida Né Caminho que não tem volta Assim é na situação Dessa mulher E assim talvez Seja A situação Que Alguns de vocês Têm vivido Esses dias Talvez você tenha Vivido com um sentimento De desprezo Humilhação Dentro de casa Com alguém Que mora com você Talvez você tenha Sentido um sentimento De desprezo De rejeição No seu trabalho Nos lugares Que você frequenta Talvez você tenha Carregado Uma enfermidade Uma doença E ela tem Te deixado Preocupado Aquela mulher Ela havia Perdido tudo Gastado tudo Investido tudo Que ela tinha Em busca da saúde Dela Não tinha conseguido Sabe irmãos Quando a gente Investe Chega A investir Toda a nossa Força Num projeto Sabe Quando você Chega A investir A tua Inteligência Tempo Suor Esforço Cansaço Fadiga Quando você Chega A investir Tempo Em alguma Coisa E que aquilo Se frustra Que você Não consegue Exito Alguém já Passou por Esse Momento Assim Já passei Algumas Vezes Você sonha Você projeta Você Pensa Em realizar Mas de repente Quando você Acha que vai Realizar Você é Frustrado Tomado Das suas Mãos De uma Forma Violenta Ignorante Bruta Então Aquela Mulher Havia Investido Tudo Que ela Tinha Nas mãos Dos homens Nas mãos Do médico E a Bíblia Diz que ela Só piorava Cada vez Mais Sempre Vai ser Assim Quanto Você Estiver Investindo A tua Confiança Em Alguém Algum Homem Você Vai Estar Investindo A sua Confiança Em Algo Que É Em vão Sempre Que Aquela Mulher Vendia O que Ela Tinha Porque Aparecia Uma Proposta De Um Médico Que Dizia Que Ia Resolver O Problema Dela Quantas Pessoas Vendem Alguma Coisa Dentro De Casa Para Pagar Um Rezador Para Pagar Um Macumbeiro Para Pagar Até Um Pastor Porque As Benças Até Nas igrejas Evangelicas Estão Sendo Vendidas Hoje Em Muitas igrejas Evangelicas Quantas Pessoas Vão Investindo O Que Tem Esperando Porque Um Homem Prometeu Isso Um Homem Prometeu Aquilo E Essa Pessoa Investe O Que Tem Não Vê O Retorno Não Vê Nada Pelo Contrário A Situação Vai Piorando Vai Se Agravando Quantas Pessoas Vivem Assim Quantas Pessoas Passam Por Isso Ou Talvez Quantas Vezes O teu Marido Já Disse Que Ia Parar De Beber E Não Parou Quantas Vezes Teu Marido Disse Que Ia Parar De Trair E Não Parou Quantas Vezes Teu Filho Ou Tua Filha Disse Que Ia Parar De De Usar Droga De Ir Para Festa Forró Para Balada E Não Parou De Continuando Então Aquela mulher Havia Depostado A confiança Dela Na Palavra Dos Médicos Na Palavra Dos Homens Mas Aí Meu Irmão Chegou Um Ponto Que Ela Não Tinha Mais Dinheiro Para Gastar Com Médicos Chegou Um Ponto Que Ela Não Tinha Mais Nada Para Dar Para Ninguém Chegou Um Momento Na Vida Daquela Mulher Que Ela Não Tinha Mais Nada E Sabe Irmão Denis Quando Você Não Tem Mais Nada Ninguém Olha Quer Mais Negócio Contigo Se Você Está Pagando Cheque Especial Direitinho No Banco Você Chega Lá O Gerente Recebe Um Café Mas Se Você Atrasa O Teu Empréstimo O Teu Cheque Especial Você Chega No Banco O Gerente Atende Com Grosseria Quando O Homem Não Tem Mais Nada Para Oferecer Para Os Homens Ele Começa A Ser Desprezado E Eu Falando Isso Aqui Eu Me Lembro Do Filho Pródigo Que Saiu De Casa Com Uma Sacola De Dinheiro Ligeiro Ele Arrumou Um Monte De Amigo E Quando Juntou Aquele Monte De Amigo Ele Começou A Beber A Se Prostituir Tinha Dinheiro E Pagando Todo Mundo Com Ele Mas A Bíblia Diz Quando Ele Gastou Tudo E Não Tinha Mais Nada Veio Uma Fome Naquele País E Aquele Jovem Procurou Os Amigos Dele E Não Encontrou Nenhum Todos Bateram A Porta Ele Foi Cuidar De Porco E Desejava Comer A Comida Dos Porcos Não Tinha Mais Nenhum Amigo Porque Ele Não Tinha Mais Nada Para Oferecer Para Ninguém O Mesmo Aconteceu Com Jesus Enquanto Jesus Estava Curando O Povo Enquanto Jesus Estava Expulsando Demônio Fazendo Milagre Tinha Gente Atrás Dele Enquanto Jesus Estava Levantando Abrindo O olho Do Cego Levantando Para Ali Tinha Multidão Ali Mestre Vamos Te Seguir Por Onde Senhor For Enquanto Jesus Estava Fazendo Milagre Ali Fazendo Maravilha Tinha Gente Dizendo Senhor Eu dou A minha Vida Por Ti Mas Quando Jesus Estava Empendurado No Madeiro No Calvário Os Melhores Amigos Disseram Perguntaram Você conhece Ele Eu não Conheci Ele Não Não Sei Nem Quem É Ele E Alguém Diz Não Você Sabe Você Fala Igual A Ele Não Eu Não Sei Nem Quem É Esse Homo Nunca Vi Porque Jesus Aparentemente Não Tinha mais nada Para oferecer Para os Homens Ali Quando Você Não Tem Mais Nada Para Oferecer Para Ninguém Talvez Um Dia Você Foi Rodeado De Amigos De Pessoas Mas Hoje Você Não Tem Mais Nada De Material Para Dar Para Eles Para Oferecer Para Eles Eles Não Se Aproximam Mais De Você Eu Particularmente Tinha uma casa Cheia de Amigos Fazia churrasco Na minha casa Direto Tirava até foto Lá Um monte de amigo Na minha casa Com foto De churrasco Festinha lá em casa Festa Os irmãos Os irmãos Muitos amigos Eu tinha Rodeado De amigo Eu podia Emprestar Meu carro Para alguém Fazer uma viagem Eu podia Entregar Meu carro Para um amigo Meu E resolver Um problema Mas Quando Você Não tem Mais Nada Para Oferecer Para os Homens Você Não encontra Mais Eles Quando Você Não tem Mais Nada Para Oferecer Para os Homens Você Não recebe Mais A visita Deles Só Recebe A visita De Alguém Se For Necessidade Deles Não Com Alegria Dizer Meu amigo Eu vim Lhe visitar Talvez Lhe Visite Se Ele Estiver Prezando De Alguma Coisa Precisando De Uma Dormida Precisando De Um Teto Para Ficar Embar Talvez Na hora Do Almoço Aí Talvez Você Encontre Seus Amigos Então Todos Nós Passamos Por Situação Assim Aquela Mulher Estava Passando Por A Situação Que Ela Estava Frustrada Não Tinha Mais Nada Para Oferecer E Quando Ela Não Tinha Mais Nada Para Oferecer Ela Ouviu Falar De Jesus Que Fazia Milagre Quando Ela Não Tinha Mais Nada Para Oferecer Ela Ouviu Falar De Um Jesus Que Abria Olho De Cego Que Levantava Paralítico E Quando Ela Não Via Mais Ninguém Em Sua Volta A Única A Única Coisa Que Faltava Na Vida Dela Era Procurar Jesus E Ela Colocou No Coração Dela Eu Vou Me Aproximar Dele E Vou Tocar Na Veste Dele E Vou Ser Curada Jesus Nunca Tinha Vista Aquela Mulher Aquela Mulher Naquela Hora Ela Estava Sozinha Não Estava Acompanhada Não Tinha Ninguém Ali Não Tinha Um Amigo Mas Ela Estava Sozinha Ela Não Estava Acompanhada De Ninguém E Naquela Hora Que Ela Estava Sozinha Não Tinha Mais Nada A Fé Veio No Coração Dela Irmão Às Vezes Deus Permite A Gente Perder Tudo Às Vezes Deus Permite Os Amigos Te Abandonar As Pessoas Virar As Costas Para Ti Às Vezes Deus Permite Ninguém Te Ajudar Na Hora Que Você Precisa Por Que Deus Quer Que Você Encontre Ele Amém Deus Quer Que Você Olhe Só Para Ele Deus Fique Enciumado Quando Você Confia Em Outras Pessoas Deus Fique Enciumado Quando Você Está Esperando Por Fulano Por Beltrano Por Ciclano Deus Fique Enciumado Então Deus Deus Permite Todo Amigo Te Te Amigo Te Esquecer Deus Permite Isso Porque Deus Quer Que Você Olhe Apenas Para Ele E Acredite Espere Apenas Nele Aquela Mulher Não Tinha Mais Ninguém Você Já Buscou Irmão Resolver Esse Problema Muitas Vezes E Não Conseguiu Eu Quero Te Dizer Meu Irmão Que Está Faltando Só Uma Coisa Você Colocar Sua Fé Em Jesus Cristo A Sua Fé Em Ação Em Jesus Você Já Esperou Por Fulano Por Beltrano Por Ciclano Não Resolveu Nada Pelo Contrário Piorou Porque Você Como Diz É Tampou Um Buraco Mas Abriu Outro Maior De Repente Conseguiu Com Alguém Prestar Alguma Coisa Mas Ficou Devendo Mais Ainda Por Carra Do Juro E Agora Você A Única Pessoa Que Você Pode Olhar É Para Deus Eu Quero Te Dizer Que Se Você Olhar Para Ele Ele Não Vai Te Esquecer Porque Jesus Nunca Tinha Vista Aquela Mulher Jesus Nunca Tinha Vista A Farsa Daquela Mulher Jesus Não Conhecia Aquela Mulher Não Sabia De Onde Ela Vinha Não Sabia Para Onde Ela Ia Jesus Nunca Tinha Vista Aquela Mulher Jesus Nunca Tinha Vista Aquela Mulher Nunca Tinha Gente Ali Que Jesus Via Todo Dia Todo Todo Dia Estava Lá Todo Dia Jesus Via Todo Dia Mas Aquela Mulher Jesus Nunca Tinha Vista E Quando Aquela Mulher Se Aproximou De Jesus Ele Não Negou O Milagre Dela Não Negou O Milagre Dela Porque Ela Se Aproximou Com Fé Olha O Que Aquela Mulher Colocou No Coração Dela Olha O Que É A Fé Em Marcos Capítulo 11 No Verso 5 A Bíblia Diz Que Tudo Que Nós Pedir Que Nós Falarmos Marcos 11 Verso 23 Aliás Porque Em Verdade Vou Digo Qual Que Que Disser Esse Monte É Que Te Lança No Mar E Não Duvidar Em Seu Coração Mas Crê Que Se Fará Aquilo Que Diz Tudo Que Disser Ele Será Feito E Aquela mulher Diz Com Ela Mesmo Se eu Tocar No Manto Dele Eu Vou Ser Curada Ela Colocou Isso No Coração Dela Sabe O que Está Faltando Para Tua Vida Irmão Está Faltando Ter Propósito Aquela Mulher Colocou Um Propósito No Coração Dela Aquela Mulher Colocou Um Propósito Ela Disse Eu Vou Tocar Nas Vertes Dele Eu Vou Ser Curada Isso É Propósito E Ela Se Esforçou Para Cumprir Esse Propósito Você Está Entendendo Irmão Ela Colocou Um Propósito No Coração Dela Está Faltando Propósito Na Tua Vida Você Está Servindo A Deus Sem Propósito Você Está Buscando A Deus Sem Propósito Você Está Orando Sem Propósito Você Está Vindo Para Igreja Sem Propósito Está Vindo Para Igreja Para Vir Porque Agora Eu Estava No Meio Na Multidão Por Estar Aquela Mulher Colocou No Coração Dela Eu Vou Tocar Na Orla De Ele Vou Receber Meu Milagre Aquela Mulher Colocou Propósito No Coração Irmão E Aquela Mulher Se Entrou No 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 Povo Empurrou Para Aqui Para Lá Entrou Se Esforçou Chegou Perto De Jesus Pegou em Jesus Propósito Que Ela Tinha Diz Ela Sentiu Curada Jesus Parou E Perguntou Quem Foi Que Me Tocou E O Discípio Disseram Jesus Está Todo Mundo Te Empurrando Te Apertando E Se Pergunta Quem Me Tocou Está Brincando Jesus Se Pergunta Quem Te Tocou Todo Mundo Está Te Tocando Aqui Jesus Diz Não Teve Alguém Que Tocou Porque Saiu Poder De Mim Saiu Virtude Você Viu a Diferença Ali Tinha Gente Que Jesus Via Todo Dia Mas Não Tinha Fé E Aquela Mulher Primeira Vez Que Ela Vem Até Jesus Ela Já Colocou Um Propósito No Coração E Aí A 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 Irmão Diante De Deus Preste Atenção Se Eu Quero Receber Algo De Deus É Preciso Havê Propósito No Meu Coração Amém Eu Conversava Com o Zezinho Ontem A respeito Dos Culto Campal Eu Diz Irmão Ninguém Faz Culto Campal Só Para Fazer Vamos Fazer Um Culto Campal Porque Nós Temos Que Fazer Não Vamos Fazer Um Culto Campal Porque O Pessoal Tem Meu Coração Eu Faço Culto Campal E Amanhã Nós Vamos Fazer Três Em Nome De Jesus Nós Fazemos Culto Campal Mas Meu Coração Diz Senhor Estamos Indo Para Buscar Alma Para Ganhar Alma E Por Causa Disso Eu Tenho A Certeza Que Vai Vim A Colheita Por Causa Disso Porque Deus Conhece O Meu Coração Deus Sabe O Propósito Com Qual Propósito Sabe Com Que Propósito Eu Sabe Para Distribuir Folhetes CD Deus Sabe Com Que Propósito Nós Fazemos As Coisas Então Deus Olha Para O Propósito Do Nosso Coração Deus Não Olha Porque Pelo Que A Gente Fala Deus Olha Para O Propósito Está Dentro de Você Aquela Mulher Podia Ter Tocado Em Jesus Como Qual Outra Mas Todo Mundo tocando em Jesus Mas A O Milagre Chega Quando Há Um Propósito A Cura Chega Quando Há Um Propósito De Buscar Deus Com Propósito De Tocar Deus Com Propósito Jesus Eu Vou Fazer Isso E Vai Acontecer Em Teu Nome Senhor Meu Deus Eu Vou Fazer Aquilo E Em Nome De Jesus Vai Acontecer Assim E Vai Seja Alguém Que Tem Propósito Com Deus Seja Alguém Que Tem Objetivo Com Deus Não Viva Um Cristianismo Vazio Sem Propósito Vem Os Obreiros Vem Chega Todo Culto Seis Hora Para Abrir A Igreja Mas Vem Com Propósito Senhor Vou Fazer Porque Eu Tenho Alegria De Te Servir Quero Ir Limpar Tua Casa Quero Ir Fazer A Tua Obra Cumprir Meu Papel Na Tua Obra Com Propósito O Ministério Louvou Vem Ensaiar E Vem Louvar Na Igreja Não Porque Vem Uma Vez Na Semana E Outra Vez Não Pode Vim Mas Não Meu Irmão Venha Com Propósito Venha Com Propósito Vem Ensaiar Com Propósito Não Eu Vou Porque Se Eu Não Vou Não Deixou Louvar Está Errado Não Eu Tenho Que Para Um culto Na Semana Ou Não Não Posso Louvar No Domingo Está Errado Tenha Propósito Seja Alguém Que Tem Propósito Com Deus Amém Não É Só Para Cumprir Irmão Para Cumprir A Escala Não Não Só Para Cumprir A Tabela Não Seja Alguém Que Tem Propósito Com Deus Irmão Havia Uma Multidão Seguindo Jesus Ali Amém Amém Ou Não Quantas Pessoas Fizeram A Diferença No Daquela Multidão Quem A Mulher Do Fluxo De Sangue Só Ela Ela Só Ela Teve Um Monto De Crentes Ali Montão De Crentes Ali Um Monto De irmão Pai Senhor Irmão Pai Senhor Irmão Mas Só Ela Chamou Atenção De Jesus Só Ela Fez A Diferença Só Ela Voltou Para Casa Mais Cedo Para Vim Para Outro Culto Mais Tarde Por Que Porque Colocou Um Propósito No Coração Dela Se Você Colocar Um Propósito No Teu Coração Deus Deus Olhar Para Teu Coração E Vai Ver É Mulher De Propósito É Homem De Propósito Deus Vai Olhar Para Propósito Teu Coração Sabe Quando Eu conheço Muito Bem a História De Davi De Coy Salteado E Quando O Profeta Eu Já Preguei Muito Isso Preguei Aquelas Mensagens Na Pentecostal Mas Sabe Quando O Profeta Samuel Foi Ungir Davi Aí Samuel Olhou O Primeiro Filho Aí Lá Vem O Primeiro Filho Aí Samuel Aí O Gessé Diz Está Aqui O Mais Velho Homem Grande Forte Guerreiro Aí Samuel Pensou Deve ser Esse Aí Deus Diz Samuel Não se Preocupa Com Aparência Não Não Olha Para Aparência Eu Não vejo Aparência Eu Olho Para Dentro Eu Olho Para O Coração Olho Para O Está Dentro Do Homem Eu Olho Para Propósito Eu Olho Se Você Pode Até Chegar Na Igreja A Gente Pode Até Fazer Um Momento Como A gente Fez Aqui Todo Mundo De Joelho Pode Pode Até Chorar Eu Posso chorar Você Pode Chorar Mas Se Lá Dentro Do Meu Íntimo Não Tiver Propósito Não Tiver Fé Deus Não Vai Agir Na Minha Vida Deus Não Vai . Deus Só Vai Fazer Quando Houver Propósito Aquela Mulher Disse Aqui Lá No Interior E Disse Aqui Também Já Uma Vez Eu Disse Irmão Não É Com Arrogância Aquela Mulher Estava Com Arrogância Não Não É Com Arrogância Mas É Pela Fé Simplicidade Porque Deus Conhece O Coração Senhor Eu Quero Ser Igual Essa Mulher No Meu Ministério Quando Eu Era Presbítero Quero Ser Igual Essa Mulher Eu Quero Fazer A Diferença No Meio Dos Presbítero Eu Quero Fazer A Diferença No Meio Dos Diácono Que Já Foi Diácono Também Quero Fazer A Diferença Quero Ser Igual A Todo Mundo Não Eu Quero Fazer A Diferença E Aí O que Eu Fazia Eu Colocava Propósito No Meu Coração E Para Isso É Trabalhar Mais Que Os Outros É E Hoje Eu Tenho Um Propósito No Meu Coração Eu Quero Ser A Diferença Eu Quero Fazer A Diferença Eu Não Quero Ser Mais Um No Meio Da Multidão Mais Um Pastor No Da Multidão Onde Ninguém Distingue Não Quero Ser Mais Um Crente Rapaz Senhor Aleluia Não Quero Fazer A Diferença Quero Andar Com Propósito Com Deus Quero Andar Com Propósito Com Deus Só Que Para Isso Interessante Não Irmão Essa Mulher Pegou Tudo Que Tinha Na Mão Dos Médicos Mas Quando Se Trata Com Deus A Gente Não Tem Coragem De Pegar A Vida Da Gente E Colocar Na Mão De Não Tem Coragem Não Estou Falando Aqui Que Ser Humano Todo Mundo Tem Trabalhar Nem Todo Mundo Vai Deixar O Emprego Acabar Com 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 Eu Acabei Para Fazer A Obra Não Alguns Vão Continuar Trabalhando São Casos Específicos Deus Direciona A Vida De Cada Um De Acordo Com O Ele Quer Não É De Acordo Com O A Gente Pensa Mas Por Exemplo O Beleza Zezinho Por Enquanto Infelizmente Ele tem Que viajar Direto E Quando Ele sai Daqui Eu Sei Que Ele sai Coração Partido Às vezes Até Chora Na oração Ele está Perto De Viajar E Eu Sei disso Eu Sinto Eu Sei Que Está Coração Partido Angustiado Que Vai Tem Que Viajar Zezinho Ama Pregar Palavra Vamos Fazer A Obra De Deus Ele Vai Por Necessidade Que Precisa Fazer Isso Por Enquanto Porque Deus Tem Algo Melhor Para Eles Aí Mas Eu Pergunto Uma Coisa Zezinho Zezinho Está Deixando De Ficar Aqui Perto Da Família Dele Deixando De Estar Aqui Fazendo A Obra Para Viajar Porque Precisa Trazer O Pão Para Dentro De Casa Mas Aí Eu Faço Uma Pergunta Aqui E Se Por Acaso O Irmão Zezinho Morresse Amanhã Que Deus O Livre Está Repreendo Em nome de Jesus Eu Sei Que Ele Não Vai Morrer Amanhã Eu Sei Do Plano Que Deus Tem Na Sua vida Eu Estava Sentindo Um Adoto Agora Sentindo Meu braço Esquerdo O Pessoal Pode ser Uma parada Cardígua De Minha Filha Fique Tranquilo Que O Vé Ir Não Vai Agora Não Pode Ficar Sucesso Ela Diz Oh Bicho Besta Pode Mangar Agora Não Vai Não Pode Ter Certeza Disso Eu Não Digo Isso Com Arrogança Digo Porque Eu Sei Das Promessas Que Deus Fez Que Ainda Vai Ter Que Se Cumprir Então Mas Se O Irmão Zezinho Morresse Amanhã E Trabalho Dele Família Pra Sustentar Deixava 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 E morreu E agora Você está Entendendo Estou usando Zezinho Como exemplo Aqui Então Às Vezes Irmão A gente Tem coragem Quando Se Trata De Dos Homens A gente Tem coragem De botar Muita Coisa Mas Quando Se Trata Pra Deus A gente Não tem Coragem De colocar A vida Na mão Dele Como Aquela Mulher Fez Aí Por isso É preciso Às vezes Deus Tirar Alguma Coisa Deus Tirando Daqui Tirando Ali Tirando Dacula Pra Ficar Só Você E Ele Olha Senhor Não tem Mais nada Mesmo Que Tem O Senhor Agora O Cara Vai Ter Que Ir Para Deus Então Quando O Homem Tem Tem Opções E No Meio Dessas Opções Ele Coloca Um Propósito No Coração Dele Dizer Não Eu Vou Ser Fiel A Deus Como Por Exemplo Sadrach Mezaca Abedinego Estava Lá No Egito Na Babilônia Aliás Daniel Também E O Rei Queria Que Eles Comessem A Comida Da Mesa Do Rei E Os Outros Crentes Estavam Tudo Comendo E Eles Quatro Disseram Não Pela Lei Não É Permitido A gente Comer Essa Comida Não Nós Não Estamos Vendo Pela Lei Não Estou Falando Só Da Fé Deles Pela Lei Não É Permitido A Comer Essas Corpeiro Do Rei Lá O Que Cuidava Deles Rapaz Não Vamos Comer Essa Comida Não Nós Vamos Se Nós Começar Comida Nós Vamos Pegar Contra Nosso Deus Traz Legume Verdura Para Nós Comer Não Você Está Dois Se Não Comer O O Vai Me matar Pode Trazer Comida Pode Trazer Legume A Verdura Faz O teste Sete Dias Se Nós não Vamos Estar Mais Gordo Churrasco Comida Boa E Eles Comendo Só Verdura E Ficando Mais Forte Mais Robusto Mais Corado Porque Colocaram No propósito No coração De ser fiel A Deus Propósito No coração Então Não tem Como Irmão Querer Alcançar De Deus Benção Milagre Querer Ver Eu agir De Deus Na minha Vida Se eu Não tiver Propósito E se Eu Não Colocar Esse Propósito Em ação Que vai Precisar O meu Esforço Aquela Mulher Estava Fraca Irmão Aquela Mulher Não Tinha Força Não Mas Ela Veio Vagarinho Entrou No Meio Da Multidão Usou As Últimas Forças Que Ela Tinha Para Pegar Em Jesus Talvez Você Está Sentindo Sem Força Sem Ânimo Mas Usa As Últimas Forças Dizer Jesus Hoje Eu Vou Sair Daqui Renovado Hoje Eu Vou Sair Daqui Fortalecido Em Teu Nome Senhor Sabe Coloca Esse Propósito No Coração E Sai Sai Então Aquela Mulher No meio Daquela Multidão Ela Conseguiu Chamar Atenção De Jesus Jesus Parou E Perguntou O que Me Tocou Irmão A Questão Não É Só Frequentar O culto A Questão Não É Só Ler A Bíblia Opa Eu Gosto Dessa Passagem Aqui Eu Gosto Dessa Questão Não É Só Isso Isso Não Resolve Só Isso Não Resolve Ajuda Mas Não Resolve Aquela Mulher Tinha Que Estar Perto De Jesus Tinha Para Tocar Nele Tinha Que Estar Perto Mas Só Estar Perto De Jesus Não Resolve Só Vim Para A Igreja Não Resolve Só Orar Não Resolve Tem Que A A A A A A Ela Fez Uma Oração Antes Foi Uma Oração Se eu Tocar Na Manto Dele Eu Fico Curado Isso Foi Uma Oração Pequena Mas Foi Uma Oração E Aí Ela Fez Aquela Oração E Foi Em Busca De Cumprir O Que Ela Tinha Colocado No Coração dela Se A A Gente Vai Fazer Os Projetos Da Gente A A A A A Sonha Com Uma Casa Com Carro Com Isso Com Aquilo Com Isso Com Aquilo Mas Nos Projetos Da Gente Nem Sempre Ou Lá Atrás Fica As Coisas De Deus Se Der Tempo Se Eu Pudé É Assim Mas alguém que tem proposta é diferente Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo Isso, aquilo, outro Mas eu tenho que estar lá, tenho que fazer a obra Tenho que pregar o evangelho Tenho que estar na igreja Então eu vou me apressar a fazer isso Para poder estar lá Como o Zézinho disse, os homens não queriam parar, ele veio correndo E olha que é longe, dá para lá para cá Um pedaço até bom Então, quando nós Eu preguei aqui quarta-feira Quarta-feira Falei que a gente tem que buscar Agradar a Deus, tem que buscar Se alegrar em estar na presença de Deus Se a gente quer ver alguma coisa na vida da gente Se a gente quer ver alguma bênção Alguma coisa acontecer Se não quer ver nada acontecer, então não faz nada Mas se quer, faz alguma coisa É aquela história Só tenho que colher aquele Que plantou alguma coisa Então eu tenho que fazer algo Para me aproximar de Deus Eu tenho que ter proposto com Deus Para poder ir alcançando No meio de uma luta e outra E alcançando As promessas As bênçãos As maravilhas que Deus tem para me entregar Para a minha vida O que aquela mulher mais queria na vida O que ela mais precisava na verdade Era de um milagre Aquela mulher estava doente Tinha gastado tudo que tinha Não tinha mais dinheiro Podia ter chegado perto de Jesus E ter de Jesus Eu vou Chegar perto do Senhor E vou Quero que o Senhor restitua os meus bens Podia ter colocado Esse propósito no coração dela Mas não era A prioridade dela Aquela mulher priorizou Algo que realmente Era importante na vida dela Muitas pessoas Priorizam mais As coisas materiais Né? Priorizando mais As coisas materiais Aquela mulher não Priorizou a saúde dela A gente às vezes Prioriza mais As coisas materiais Do que a própria família É Eu estava dizendo Outro dia Uma irmã Conversando com a irmã E eu disse Mãe eu acho A maior loucura A maior loucura De um casal De uma família É A pessoa tem uma criança pequena Isso acontece muito Muito Você ter criança pequena E o marido trabalha A mulher arrumar um trabalho E o filho ser criado Pela mão dos outros E eu estava conversando Com um irmão Lá no colégio militar O Delzina vai na prova Encontrou o irmão lá E ele disse Rapaz a minha mulher Trabalhava E eu trabalhava também Aí o meninozinho Nasceu E Ela deixou ele trabalhar Eu disse Uma coisa mais certa Que ela fez Cuidar do filho dela Porque aí de repente Você deixa ele trabalhar Prioriza o ganho O lucro O dinheiro Não porque eu vou comprar roupa Isso aquilo outro Deixa o filho crescer Na mão dos outros Às vezes De um empregado Irresponsável Dentro de casa É Na mão de qualquer um Aí quando o seu filho Cresce Cresce desmantelado Carga torta Por quê? Porque dentro de casa Está assistindo o que Não é para assistir Está aprendendo O que não é para aprender Está vendo O que não é para ver Por falta De assistência Da sua presença Dentro de casa Então aquela mulher Priorizou a saúde dela Porque era o mais importante Não, queria os meus bens de volta Não, quero a minha saúde Então aprenda a priorizar As coisas que são importantes Na sua vida Irmão Você está pedindo Tanta coisa a Deus E está esquecendo Talvez da sua família Que é o principal Principal Está buscando tanta coisa De Deus Esquecendo da tua casa Nem no ministério Nós podemos fazer isso Obelizazinho Nem no ministério Nem no ministério O senhor que vai ser pastor Um dia Desse ministério Em nome de Jesus Entenda Saiba disso Nem no ministério Podemos fazer isso Para mim A segunda-feira Eu só não desligo Meu telefone Porque E por enquanto Eu tenho que estar Na igreja Aqui também Na oração Segunda-feira Porque ainda não tem ainda Pessoal Mas segunda-feira Eu passo a semana toda Pregando Evangelizo Prego Faço visita Segunda-feira Eu e minha casa Minha família Só que Por falta de recursos A gente não faz muita coisa não Mas A gente fica junto A gente desce para a praça O neném vai brincar De bicicleta A gente conversa um pouco Às vezes Levo ele na beira-mar Só eu e a minha esposa E o meu filho Andar de patins lá E fica lá É assim Então Priorizar as coisas Que devem ser priorizadas Na vida A tua fé Irmão Você não pode usar a fé Para ir buscar Só coisas extraordinárias Não Talvez uma coisa Extraordinária Que você precisa Buscar e você não está buscando É algo que está tão simples Perto de você A tua própria família Restauração Do teu casamento Restauração Do teu lar Uma união Uma unidade Olha a importância De um pai Ser amigo Do filho Sabe Ter o diálogo A conversa Você nem sabe Mas isso é importante Você conversar Com o seu filho Perguntar a ele As coisas E ver o que ele tem Para dizer Às vezes eu acho interessante A gente vai fazer As compras E a Viviane está lá Fazendo as compras Eu fico com uma rodelzinha Ali conversando Igual fosse dois adultos E às vezes a gente vai Falando as coisas De Deus E ele fica falando Gesticulando Abrindo a mão E eu olhando ali Achando engraçado O jeito dele É importante A gente conversar Com o filho da gente Nem que ele Conversa Com a A mentalidade dele A mentalidade dele É pequenininha Então Conversa com a mentalidade Que ele tem Então use a sua fé Um propósito com Deus Principalmente Na tua casa Meu irmão Porque o que tem De gente hoje Irmão Nafraugando na fé Afundando na fé Porque o casamento Não é legal O que tem de famílias Hoje Nafraugando na fé Porque não tem União Não tem Comunhão Dentro de casa Não merenda junto Não almoça junto Não janta junto Ninguém conversa Quando está em casa É na frente da televisão É só televisão 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 É desse jeito Irmão A família brasileira Viva assim hoje Não adianta me dizer Que não é Porque eu sei Que estou dizendo a verdade Um pega o prato de comida Vai para frente da televisão O outro vai não sei para onde O outro vai não sei para onde Fica todo mundo espatifado Não há conversa A hora da conversa A pessoa se senta Ela assiste a novela Na hora que era para estar ali A família reunida Vamos orar aqui um pouquinho Conversar Ler um pouco da bíblia Está ali assistindo alguma coisa E não sabe o quanto Isso é prejudicial Aí você vai usar a sua fé Para um milagre Para uma cura E esquece de usar a sua fé Para expulsar o demônio Dentro da tua casa Que está enganando ali O seu convívio Com a sua família E daqui a pouco Vai destruir Está repreendido O nome de Jesus Então É preciso nós Buscarmos Fazer a diferença Se há diferença Chamar a atenção De Jesus Tendo propósitos Propósitos Que sejam realmente Bem vistos Aos olhos de Deus Qual o propósito Da tua vida Meu irmão O propósito da minha vida É ficar um homem rico Isso não é bem visto Por Deus O propósito da minha vida É ter uma família feliz Aí amém Aí Deus vai Pode colocar esse propósito No seu coração Que Deus vai abençoar Propósito Que sejam bem vistos Por Deus E aquela mulher Ela Jesus olhou em volta Perguntou Quem tinha tocado A mulher Tremendo Se aproximou de Jesus Se ajoelhou dentro dele E confessou tudo Diz para ele Senhor estava doente Há 12 anos Eu coloquei no coração Propósito Que eu ia tocar no Senhor Ia ficar curada E toquei E fiquei curada E Jesus foi E disse no verso 34 Filha A tua fé te salvou Vai em paz E seja curada desse mal Olha aí irmão Quem foi que curou A fé Quem foi que curou Aquela mulher Foi a fé de Jesus Ou foi a fé dela A fé de quem Foi a fé de Jesus Não irmão Foi a fé dela Jesus Ele tem um poder Para curar É diferente Jesus não precisa nem de fé Jesus não precisa de fé Ele tem um poder Na mão dele A fé daquela mulher Fez ela ser curada Tua fé Te salvou E por que que os outros Não foram curados Também estavam ali Perto de Jesus Pegando nele Porque não tinham fé A Bíblia diz Que Jesus foi para Nazaré Para a cidade Cidade passada dele Cidade natal dele E a Bíblia diz Que Jesus não pôde fazer Muitos milagres ali Curou só uns poucos No enfermo Porque o povo Era incrédio demais É Jesus Ali Jesus Filho de Maria Ali os irmãos dele Pedro, Tiago Simão e Judas Aqui as irmãs dele Nosso meio Não é ele o carpinteiro E o povo não acreditava nele Então a Bíblia diz Que ele não fez muitos milagres Porque o povo era incrédio Mas aonde alguém Acredita em Jesus Ele faz milagre Aonde alguém Acredita nele No impossível Jesus chega e faz Eu já recebi Muitos milagres de Deus Na minha vida irmão Muitos, muitos E vou receber Muitos mais ainda E vocês também Por isso nós estamos Aprendendo aqui A usar a nossa fé Agora se aquela mulher Coloca no coração dela Se eu pegar em Jesus Eu fico curada Eu sei que eu fico Mas se ela não vai Não, mas hoje eu não vou não Estou muito ocupada Tem isso para fazer Isso, aquilo, outro Ela não ia receber milagre nunca Fé não é conversa fiada Você já aprendeu o que é fé? Fé é ação É atitude Isso é fé Foi o que aquela mulher teve Propósito A fé E agiu Aí Deus fez Quando você fizer isso Você vai ver As portas vão se abrir Milagres vão acontecer O impossível vai realizar Pastor, mas eu não tenho condição De receber esse milagre Condição você não tem Não se preocupa com o que você tem condição Não se preocupa com isso Quando você for buscar em Deus Um milagre Uma cura Uma benção Uma providência Que você não pode Não se preocupa se você pode ou não Olha se ele pode Se Deus pode Aí sim Aí você diz Eu não posso Mas o senhor pode E o senhor vai fazer Coloca só isso no teu coração E tenha atitude Seja uma pessoa de ação Quer Que os teus filhos sejam Homem e mulher de Deus Então coloca a sua fé em ação Procure ensinar eles a palavra Já deu uma bíblia de presente Para o teu filho? Teu filho lê a bíblia de manhã Quando levanta? Ou não? Ele vai direto para a televisão Assistir os bonequinhos da televisão? Quer que meu filho seja um grande homem de Deus Ora aí pastor por ele E nós ora E o menino cresce Às vezes não é um homem de Deus Por quê? Porque você não usou a fé Você pediu para orar Oramos Mas cadê a fé? Pega uma bíblia e dá para ele Está aqui meu filho Essa bíblia Leia ela todo dia E você cobra Vai ler a bíblia De manhã cedo Para a televisão não sei o quê Já leu a bíblia? Não Desliga a televisão e vai ler a bíblia Quando terminar você vai assistir É assim E aquela palavra vai sendo plantada dentro dele E aí quando ela começar a dar fruto Aí você vai ver coisas grandes e extraordinárias Então usar a fé irmão Não é nada mais Não é se espremer Acontecer não É simplesmente Colocar propósitos no coração Acreditar que Deus pode fazer Como aquela mulher acreditou que Jesus pode fazer E Ter atitude Fazer alguma coisa Ter ação Para receber aquela bênção Porque de braço cruzado ninguém recebe nada Uma pessoa perguntou Viu um cara cantando Um cara daqueles que canta muito, muito mesmo Eu esqueci quem era Isso é uma história verídica E essa mulher chegou e disse Eu daria Diz para o cantor Daria a metade da minha vida Para o meu filho cantar igual a você E ele disse para ela Pois eu dei a metade da minha vida Treinando O cantor disse Eu dei a metade da minha vida Cantando Treinando Estudando E ralando E se ele der a metade da vida Para ele também Ele consegue Você está entendendo irmão? Eu daria a metade da minha vida Para ter isso O que é que não dá? Se esforça rapaz Não vai cair nenhuma benção na tua vida Jesus podia ter tido peninha daquela mulher Mas Jesus não teve peninha dela não Ela foi ao encontro dele Ela colocou no coração Eu vou atrás dele Faça a diferença Faça a diferença na sua casa Seja uma pessoa de fé Seja uma pessoa de atitude Atitude de fé E aí você vai fazer a diferença As pessoas vão olhar para você E vão ver que há um brilho diferente na tua vida Vamos ficar em pé em nome de Jesus Não vamos ficar um brilho certo сп Jet Prop manhã É isso É isso É isso tirando Eu vou mình fazer o mais